Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os motivos porque que Danny Fenton deveria voltar. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Elenco muito bem construído. Não é segredo pra ninguém que o elenco de Danny Fenton é maravilhoso, bem construído, com personagens únicos e personalidades diversas que tornam interessante as suas temáticas e relações entre si, tanto que autenticamente você sente exatamente o que a cena pede. Se a cena pede que você ria, você consegue rir com a interação deles. Agora, quando a cena é sombria, trágica, séria, que você precisa se importar com os personagens, ou ainda por cima sentir a perda deles, a cena consegue transmitir perfeitamente só pela existência e interação desses personagens. A nova série não precisaria ser tão presa às personalidades, mas mantendo a sua essência, o que torna eles interessantes e o que torna as relações dele boas e que faz com que você sinta entretido e investido a continuar, devem ser mantidos. O protagonista. Não só o elenco de apoio e os coadjuvantes são muito bons em Danny Fenton, como o próprio protagonista é um personagem bem carismático, uma personalidade divertida e bem estabelecida, e que você até sente na pele o que ele passa, principalmente quando você está na faixa etária do personagem. Mas mesmo que você for mais novo ou mais velho que ele, você ainda se sente entretido e interessado em ver as suas aventuras e o que ele vai passar para se provar cada vez mais e aumentar seu repertório de poderes e habilidades. Um bom elenco de vilões. Para os fãs casuais ou os que nem conhecem direito Danny Fenton, se esquece que Danny Fenton tem uma vasta galeria de vilões, com vilões cada um melhor que o outro, desde os mais bizarros e estranhos tipo um fantasma da caixa da vida, até os mais épicos e verdadeiramente ameaçadores como Vlad, Skulker, Freakshow e o Rei Fantasma. E a produção não precisaria ficar presa a vilões pré-estabelecidos. Claro, é bem interessante você ver um rosto conhecido como um Vlad Plasmos da vida, que fizeram o nome dentro do desenho ou até mesmo do universo dos desenhos animados e que você teme até mesmo pela presença deles, mas também poderiam investir em vilões mais novos, com conceitos cada vez mais criativos e tendo uma liberdade maior aos artistas, mas também poderiam ressuscitar fantasmas e vilões que nunca tiveram tanta relevância, como Nikolai Technos, que apesar de que era bem poderoso lá no início dos anos 2000, hoje ele seria praticamente onipotente, pois é discrepante o desenvolvimento e criação de novas tecnologias eletroeletrônicas de 20 anos para cá. Continuidade Eu não veria problema nenhum se a série continuasse exatamente onde a série havia parado, ou se fosse uma espécie de continuação com os personagens bem mais velhos, mas se a segunda opção fosse escolhida, o potencial é quase ilimitado, pois além de poder tratar de assuntos mais sérios que na época não poderiam ser tratados, seja por questão de censura, faixa etária ou que não eram tão relevantes naquela época, assim como também poderiam intensificar o ar mais sério e hemogótico da série original, mas o que pra mim seria muito bem feito se conseguisse executar perfeitamente, seria provocar o mesmo efeito dos 30 a 40 anos do Homem-Aranha. O tal efeito que me refiro é que nos primeiros 30 a 40 anos, os leitores que começaram a acompanhar o Homem-Aranha cresceram junto com o personagem, pois ele passou pelo ensino médico, pela faculdade, ele virou um adulto, começou a trabalhar, se casou. A tia May havia morrido, o que simboliza que agora Peter se tornou um adulto, que não está mais preso ao passado e apenas aprendeu com o mesmo, e agora só tem o presente e o futuro em suas mãos, e ele estava prestes a se tornar um pai. E Danny Fenton tem todo o potencial para ter o mesmo efeito do Homem-Aranha, porque imagino que você que está vendo esse vídeo, assim como eu, teve sua vida marcada por esse desenho, e se uma série explorasse mais esse Danny Fenton crescido, a sensação que a série geraria é como se nós estivéssemos revendo um amigo antigo, porque brincava quando era criança, e agora quando crescido, queremos colocar o papo em dia e reviver os bons momentos. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like, dê sugestões de que vídeos vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo like, caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou um droide, tchau!